Eu lembro quando estudava ali em Olaria, num colégio conhecido como Soldadinho de Chumbo, os amigos ali de classe que tinham muitas condições financeiras, onde os pais, mães, levavam seus filhos à porta do colégio de Carrão, eles falavam assim pra mim, chegou o favelado. Chegou o favelado! O espaço na comunidade a gente não tem. Muitas casas aqui não têm terreno. Então, quando a sua casa tem laje, eu creio que é mais uma segurança. Uma casa de telhas, ali para a obra. Botei o telha para a obra, sua casa não cresce mais, enquanto tiver telha. Botolagem, já tem compensamento de fazer sempre alguma coisa em cima. Botolagem, faz um orçamento aí do material para a laje, cara. Qual material? Quatro metros de areia, quatro de pedra, trinta sacos de cimento, cem varas de um quarto. E aí E aí Música 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 Estava do mesmo jeito até hoje, com chuva, estava até hoje lá, porque tem um ditado que é bem popular mesmo. A casa de Ferreira, o espeto é de pau. Só que aí eu pensei que com um, dois meses a gente ia voltar para lá. Estamos até hoje, um ano também, dois anos nessa luta para bater essa laje, dois anos. Quando o carro chegar, manda ele ficar aí que eu já venho, tá? Daqui a pouco. Careca! Essa laje eu uso quando eu preciso. Aí eu boto ali no portão, já abro, eu vou subindo. Já sou de casa. E tenho certeza que eles dão a liberdade para isso. Por isso que isso aqui, para mim, essa casa aqui é minha também. Nunca foi assim de muito, muita amizade não, sabe? Porque mais vale ter uma amizade sincera do que sem falsa. Ele veio para salvar, libertar e curar. Agora, ele só vai fazer isso quando a gente quiser. Deus não faz nada forçado. É. Abre teu coração para Jesus. Você é um homem de valor. Seja tua bênção, Deus. Cada um que foi visitado, posso estar na tua casa hoje. E aí Eu acho que tá bom você, você vai pegar mais? A rapaziada já tá convocada, eu não posso ver gente com o chão, porque eu tenho medo danado de faltar gente, porque o maior medo da laje é esse, se for uma laje pequena tudo bem, mas uma laje grande, por onde eu passo eu não posso ver um, oh cara, tem uma festão ali de manhã, vai começar cedo minha festa, eu falo que é festa já pra poder ver, vir no olho, chegar na hora tem que quebrar o concreto primeiro pra depois comer e beber. Qual o melhor, você faz sozinho, faz um mutirão ou paga? É um mutirão, comer um montão de amigos, o dinheiro que você paga, você junta teus amigos, bora, é uma comida boa, faz uma cerveja boa, continua todo mundo teu amigo, e tá tudo certo. bom, vamos lá. E aí? 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 Não é que eu seja orgulhoso, né? Eu não gosto de muita ajuda de ninguém, não, entendeu? Eu não gosto nada assim de mutirão. Muita repressão depois, entendeu? Ah, tipo, eu te ajudei, te ajudei a fazer a tua live. Ah, vai lá em casa, me dá a força, eu não gosto disso. O que é que tá o Mocotó? R$ 649,00. M10 de Mocotó. Esse chão tá quentíssimo. Tá ventando pra caramba, hein? Aí daí tá ótimo de superação. O que é que a cara tá? Graças a Deus, ela não estica a corzinha do P.K.A., né? Pô, descarregou a pilha toda, mano. Saiu do plantão, deixou o bagulho e não vim pra cita, descarrega o bagulho. A cara só tá muito quente mesmo, né? Já tava assim, mano. Ficou pra fazer o quê? Eu tenho um cumprinho pra eu? E aí da montanha? Não vai voar não, parceiro, que só tem essas, né? Se voar, já era. Se voar, já era. Vai ficar assim aqui, pô. Deixa aí, gente. Deixa aqui um pouquinho. Hoje tá bom pra botar aquele vestidinho bem curtinho. Pega a televisão. Pega a televisão, mano. Para a televisão, mano. Pega a televisão. Pega a televisão. Ouvi para a televisão. Olha, paga o pão vai ser só bosta. Não vou botar o pau vai ser só bosta. Para o pulo. O buraco vai ter quatro desses. Três desses. Mais três. Primeiro. Eu estou construindo a laje para a melhoria da casa, melhoria para a minha família, vou fazer dois quartos em cima. Pelo menos um quarto grande para a gente, uma área em cima para botar roupa e um lugar para ver se queimar, que eu gosto muito de um sol. Caiu um garoto em cima da laje. Tem que refrescar. O que mais aqui? Esse é o mau cacau e o burro. E o agravatilho. Tá vendo? Cacica, cenoura, só que tem que pesar, né? Tem que pegar mais duro. Seis, tá? Obrigada. Obrigada. Toda semana meu pai comia uma bola de mau cotô, porque o mau cotô é uma comida que é muito forte para o homem, né? Abre o portão para ele, Stephanie. Ele vai entrar como? Tá aberto. Uma toalha para forrar o púbito lá, para forrar aquele púbito lá em cima, uma toalha grande. Abre o púbito lá em cima do púbito lá em cima do púbito lá em cima do púbito lá em cima. E aí, aleluia! Não tem a ser que a cruz não comeu. Não tem a ser que a cruz não comeu. Púbito lá em cima do 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 púcan ser humano. Ser85 0062100 unrealou, essa posição de al delle púbito lá em cima do pain rifle fr compositions com OPA Mexe com minha estrutura, sará todas as filhas. Ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior, mais um, mais um, mais um, mais um. O Senhor é meu bem maior. Te dá só de incrível, meu Deus só. Vai tomar uma... Pensa. Pô, acabou de nadar nessa porra. Tendo... Tô brincando aqui. Saca, você cai. A padeira só vai pra cima. A padeira só faz assim. Ela colocou um míssil no alto. Aí. Vou trazer essa daqui pra tudo. Olha só, cara, mole. Porra, também se tu não cortar essa pipa aí, o cara nem me vê. Trazer ela pra tudo. Valeu, vai botar a colinha. Cadê minha linha? Ah, o cabelo tá muito forte, mano. A fronha, a fronha, a fronha, o pô. Ah, torrou tudo, mano. Porra, para, para. Ah, para, porra. E aí, mané, vai vir tudo, mané. Caralho, ficou tudo. Vai ficar até noz, mané. Tá porra. Boa saúde. Caralho. Tivetá, tivetá, nos alemães. Tivetá. Parada! Portando de alto. Aqui, sempre onde nós marca, é um lugar que o Scana também vê nós, se quiser. Nós não está vendo só isso. O que nós marca na entrada do bagulho. O primeiro carro que pega é nós. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço que fica aqui. Um pedaço que faz tempo. O segundo carro que fica, nós vamos fazer a pera. Um pedaço que fica aqui. Um pedaço que fica. Um pedaço que fica muito mais saudável. Um pedaço que fica mais saudável. A chuva atrapalha em todos os itens, né? Transporte de material, fazer o preparo da massa, a chuva estiver forte, futuramente vai vazar, porque a água é demais, mata a planta, né? A chuva é 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 a planta, né? Quando caem esses temporais aí, quem mora aqui sabe a luta que é. Porque se for telhado, voa. Se não estiver bem preso, voa. E eu já presenciei aqui casas de telhado caindo. A chuva é a planta, né? Já fazia uns dez anos que eu estava separada. Aí conheci o meu primeiro namorado, lá da minha terra, da Paraíba. Desde esses anos, mais de 25 anos depois, eu encontrei ele e a gente resolveu vender minha casa que eu morava em violaria e vim morar aqui, que até aí eu não conhecia esse lugar. Onde eu morava, eu tinha um problema sério de água. Eu carregava muita água na cabeça. Nas quarta-feira, eu carregava a água às sete da noite e às seis da manhã. Aí ele falou que aqui era melhor, tinha água. Aí eu resolvi vir pra cá. Depois ele arrumou a menina mais nova, foi embora e eu continuei. Já estou aqui há 14 anos. Eu gostei de ver, mas a senhora é a senhora. Aí eu não tomo lá, você com a batida. Tomou um café? Não, eu fui bom pra minha mãe. Toma um cafezinho, Denis. Tá eu aí, vou tomar café. Denis, tá puro? Devolveu, eu devolvi. Não, 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 não. Olha, dois. Passa aqui. A fileta tem que mexer, né? Vem por a casa e chover, cabecal. Aí, vem por a casa e chover, mano. Pra não socar, mano. Vai tirar lá, virar na porta. Tem 40 e 30, né? Tem 5 anos. Não, até 5 anos que eu comprei o terreno. Aí passou uns dois anos só o terreno lá, né? Os pedreiros todos, ele cobrava cara e eu não tinha como, condição de pagar o pedreiro, né? Aí, meu irmão se ofereceu e tá levantando pra mim. Tá chovendo. Aí, eu dou a ele aquele que eu posso dar, né? Tô. E assim, eu passo a colagem pra frente, né? Tô com o vinho aqui, ó. Eu gosto de pegar a parte mais pesada, entendeu? Então, porque eu acho que o dono da obra, acho que ele tem que pegar firme pra dos outros verem que você tá firme, então, senão, não sai, cara. Se você, o dono da obra, tiver mole, aí que todo mundo fica mole mesmo. Esse bocotão vai sair caro, hein? Isso aqui é o quarto. Gente, ela tá preocupada em limpar o nariz do menino. Depois do dente vai nascer, eu vou usar pra fazer o meu. O sal tá embaixo. Senta direito e come porco. Aí, embaixo. Aqui, ó. Sabia que ela ia fazer isso. Aqui, ó. Já vi. Foi eu não. Quem foi? Foi eu não. Eu não fui eu não, vó. Foi não. Foi eu não. Bora, Caio. Você é o último. Quem for o primeiro, vai ser o último. É falta de dente. Por isso que ele não tá comendo rato. Vamos ver. Vou colocar. Cadê ela? Oi, Nete. Vem pra cá, minha filha. Tá pronto. Tá pronto o quê? Eu tô esperando você. Eu nunca fiz uma foto. Eu tô aqui perdida. Cara, gente. Vai. A garota teve lá. Eu falei assim, perguntando. Mas será que é ajuda? É, mas eu não sabia que você ia ficar em casa. Você tinha avisado ontem. Pegar na pita. Dando início ao culto desta noite, aqui na primeira igreja Batista, em Parque Alborada, sobre a laje da mesma. E convidamos a todos os nossos amigos, vizinhos, a participar deste grande culto de louvor, de adoração a Deus nesta noite. Vizinhos, vizinhos. O que é isso aí, o que é isso? O que é isso aí, o que é isso? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? 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 A cidade de Nazaré tinha má fama. Tinha má fama. Talvez você esteja aí dizendo, será que há alguma coisa boa no complexo do alemão? Porque o que mostra na mídia é que esse lugar é um lugar miserável. Miserável é o diabo. Música 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 Acabou de ir, tirei a escora, já vou botar um muro ali de um metro e meio para não entrar ninguém. Música 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 poder ser para morar, nós morar, mas como nós já temos a casa lá, nós estamos fazendo duas casas para poder alugar para aumentar a renda. Eu não trabalho, eu defendo meus filhos. Não é porque me façam falta de alguma coisa, não, né? Porque tem meus filhos e eles assumem toda a responsabilidade de casa, os dois. Mas aí já é uma coisa a mais, né? Para ajudar a renda. Cadê a mesa, gente? Bota aqui, ó. Você está fazendo enxovaldo, bebê? Escolhe uma laje bem grande e faixa de chá de bebê. Pode ser. A laje. Os pratos dos couve-couve, que o pessoal está, ah, querendo comer. Isso aqui que é o essencial, os pratos. Se reclamarem do meu comocotó, já sabem. Está formada aí a laje aí, não é não? Cheguei no final, mas está a laje aí. Ah, não faz isso não, vem aqui. Não estou sem fome nenhum. Não estou sem fome nenhum. Por favor, come aqui. Está fazendo despego, está fazendo despego. Não, não despego. Está fazendo duro, está ruim não. Tranquilão na canetá, belezão, passa nada, tudo monitorado aqui. Não te enrola. Está tranquilão, velho, a canetá. Belezão. E eu nada hoje. Não, eu não quero que bota o arroz primeiro, não. Tem que oferecer alguma coisa para o pessoal que vai bater a laje. que está trabalhando, não vai depois ir embora. Também sem comer nada. É uma forma de agradecimento também, né? Paula! Ô, ajudou. Não viu agora aí, não? Faltava um pedacinho, mas o finanto arrebentou. A cachaça é feia da cana-de-açúcar, amiga do satanás. Acaba o pai de família, desmoraleza o rapaz. Quem bebe cachaça córnica, quem não bebe é muito mais. Não faz? Não, o que a bebe não faz é deixar o homem perto. O importante é isso aqui, é a amizade do povo e eu ajudar meu amigo. A gente viemos aqui, não foi por causa dele não, por causa dele. Não, não come não, não trabalhou por homem. Depois, não vai ter pai não, hein? Ele já ajudou alguém aqui? Já ajudou alguém aqui, tá bem? Olha o meu amigo, rapaz. Não ajuda mesmo. Cara, fofa. Você que é a primeira vez. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Música 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 É tanto que eu falo para minha esposa, se eu jogasse, acertasse na Mega Sena, eu ia fazer um palácio aqui, mas ficaria aqui. Ia fazer minha casa toda brindada e ficava aqui mesmo. Eu gosto daqui, eu gosto do local. Eu acho que aqui está a história da minha vida toda. Eu já sofri muito aqui nesse Rio de Janeiro. Tchau, tchau, tchau. Mais o que? Cara, vê quanto dá isso aí. 3.147 reais. Parcela? Parcela, a gente parcela. Quantas vezes você quer parcelar isso aqui? Ah, no máximo 8, 8 ou 10 vezes. Ah, parcelar. Isso você pode fazer por mim. Fica 8 vezes de 393, viu? Valeu, Nilo. Obrigado, hein. Um dia, gente, teve uma chuva muito forte, muito forte. Quando eu olhei para cima, cadê os telhados? O vento levou. Ai, molhou muita coisa. Eu fiquei nervosa, desesperada. Fiquei tirando as coisas do lugar, limpando. Falei, ah, não. Eu não aguento isso mais, não. Saio para trabalhar. De manhã, quando eu chego à tarde, bato na porta, a mulher já está em outra casa. Eu lembro quando estudava ali em Olaria, num colégio conhecido como Soldadinho de Chumbo. Os amigos ali de classe, que tinham muitas condições financeiras, onde os pais, mães, levavam seus filhos à porta do colégio de Carrão. Eles falavam assim para mim, chegou o favelado. Chegou o favelado. Chegou o favelado. Fala, 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 fala. Muitas casas aqui não têm terreno. Então, quando a sua casa tem lajo, creio que é mais uma segurança. Uma casa de telha, ali para a obra. Botei o telha para a obra, sua casa não cresce mais, enquanto tiver telha. Botou lajo, já tem compensamento de fazer sempre alguma coisa em cima. Vou fazer um orçamento aí do material para a laje, cara. Qual material? Quatro metros de areia, quatro de pedra, trinta sacos de cimento, cem varas de um quarto. Quatro metros de areia, quatro de pedra. 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 Não, não, acho que tem um negócio de umas pratas que a gente carregou lá no escritório. Cala a boca aí, cara. Vamos falar só o necessário, hein. Passa a visão, beleza? A outra, a galera mais alta aqui do compresso, beleza? A visão da escrita. Belezão, minha visão aqui pra mim. O IPA é aquilo, mas detona neles. Iato, Iato, velho. Passa a visão da igrejinha. Não, não, não.